Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, todo domingo nós temos aqui no canal Movimentos da Semana, onde eu falo dos movimentos feitos no portfólio e finalizo ali, grande parte do vídeo com comentários sobre os ativos que eu vejo como mais descontados do portfólio. Nessa semana, sem nenhum movimento, ah, Cassiano, mas como é que não tem nenhum movimento com essa queda toda? A gente já tinha construído grande parte do portfólio em períodos que a gente tinha, apesar de não ter uma queda tão consistente na mesma semana, foram três dias de desespero ali do mercado sem qualquer fundamentação, a gente teve momentos onde os preços estavam bem abaixo, de modo que a gente tem a construção de grande parte do portfólio com preços ainda com baixo desconto, mesmo com as quedas recentes. Começa a interessar alguns ativos, ali é possível que, tendo continuidade nesse desespero todo, a gente tenha mais compra de ativos durante essa semana, mas nessa semana, durante a semana próxima, mas essa semana passada não tivemos. O que eu vejo como mais descontado nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 20 de setembro, lembrando, as análises aqui embaixo na descrição, são muito mais importantes ver as análises do que esse comentário leve que eu faço aqui, porque ali, de fato, você consegue aprofundar, inclusive pelas análises antigas, na tese de investimento de cada um dos ativos. A gente começa com a LOG, que tem tido resultados consistentes e bem positivos há bastante tempo, agora com a possibilidade de expansão, de além de fazer gestão dos galpões modulares que ela tem, ampliar ali a parte para desenvolvimento para terceiros, que tem sido bem produtiva, começou essa brincadeira com reciclagem, eles viram a vertente positiva, e começaram a, de fato, trabalhar já mais para terceiros, pode vir a ter ali uma divisão de desenvolvimento de galpões, o que é bem positivo, abre um horizonte positivo demais para a operação. Açaí vem com queda agressiva há bastante tempo, o ativo ali cresceu por alavancagem, acho que parte do desespero aí com um aumento marginal de 0,25 pontos percentuais nos juros, que eu não vejo como justificável, dado que o juros passa de 10,5 para 10,75, e com juros a 10,5, o Açaí estava conseguindo lidar muito bem com a alavancagem da operação, que vem gerando melhoria consistente nas margens por causa do sucesso das conversões das lojas extra para Açaí, e mais do que isso, a gente tem a operação mesmo alavancada dando lucro todo o trimestre. Cruzeiro do Sul Educacional vem desde o IPO, entregando um resultado muito positivo, o preço indo para baixo, a operação indo para cima, faz zero de sentido. InfraCommerce, a gente está naquele aguardo da renegociação da dívida, enquanto isso, não vejo sentido na liquidação do ativo, uma vez que os preços estão precificando, apocalipse, final do mundo, falência, e não acho que é esse o caminho. Comentei aqui em um Seleções há algum tempo atrás justamente a dinâmica que é positiva, por teoria dos jogos, por bom senso, de que os credores queiram a renegociação da dívida com o ativo, e a gente tem ali um caminho, um horizonte que está se formando à medida que o tempo vai passando, as coisas devem se resolver até outubro, uma vez que a gente tem o prazo de carência do pagamento da dívida, dos pagamentos recentes, até outubro ali, justamente para ter esse espaço para poder negociar com credores. A Minerva com agenda agora, quarta-feira, o CAD, agendado o julgamento da parte das compras, das operações da Marfriga aqui no Brasil, aquilo ali não tem racional para ter bloqueio, uma vez que a gente tem ali a Minerva com uma terceira maior, e ela está comprando de uma outra das duas maiores, então não é como se ela estivesse comprando operações de menor porte, consolidando o oligopólio no setor, ela está pura e simplesmente tirando de uma que é a segunda maior, a Marfriga ali com a BRF, e passando para a terceira maior, então não vejo por que o CAD teria problema. Isso dito, a operação gera caixa consistentemente, de forma muito positiva, de modo que não deve ter qualquer problema em fazer o pagamento paulatino dessa operação. A gente viu isso acontecer quando comprou a operação da América do Sul, da JBS, e foi muito bem sucedido, naquela época a operação tinha um porte bem menor. A MRV vem fazendo um trabalho forte de melhoria contínua, de consistentemente retorno, a qualidade tem resultado, com a possibilidade de separação da Résia, que traria uma maior compreensão do mercado para com o ativo, uma vez que a Résia é mais intermitente, e a MRV incorporadora entrega resultados mais consistentemente uniformes. Grupo Casas Bahia, resolvida a estrutura de capital, agora é só aguardar a melhoria contínua da qualidade operacional, que já vem num ritmo bem forte, a gente deve ter a operação atingindo níveis de qualidade operacional bem acima, consideravelmente acima, bem acima acho que é forte de falar, mas consideravelmente acima do que ela teve historicamente, o que é bem positivo, a precificação ali, precificando aquele apocalipse todo do passado, que não fazia qualquer sentido. Guararapes, a operação, vem entregando resultados acima do pré-pandemia, com a precificação abaixo do pior momento da pandemia, o que faz zero de sentido, naquele período a gente tinha todas as lojas fechadas, então não tem qualquer racional. E Ducks, vem entregando resultado muito positivo, há bastante tempo, dá alguma baqueada ali durante a pandemia, mas passado aquilo, o preço continua extremamente deprimido, bem abaixo do pior momento da pandemia, com a operação entregando resultados muito positivos, há bastante tempo já, aquilo ali é zero de racional, o setor de educação inteiro afetado, por uma nuvem negra de pânico, que não tem qualquer racional. Pets, a operação vem entregando resultado, consistente há algum tempo, algum nível de pressão, especialmente pela redução no consumo, agora o terceiro trimestre já começou, com dados melhores, a operação deve começar a engatar, e a fusão com a base ajuda bastante na questão de competição, melhoria da qualidade operacional, ganho por sinergia e por aí vai. Certa precificação ali em queda há bastante tempo, com a operação entregando resultados consistentes, não vejo qualquer racional. A operação, mais do que isso, não tem, por exemplo, ela é 0x0 ali no caixa líquido, ela não é nem alavancada, nem caixa líquida, ela está no 0x0, o número de, a dívida líquida está no 0, então endividamento bruto casa com o caixa que ela tem. Azul, a operação teve um trimestre bem negativo, por vários fatores, bem negativo, pressionado fortemente por vários fatores, a gente comentou na análise do segundo trimestre, com isso veio a fala lá do Chapter 11, e o mercado simplesmente entrou em pânico, o psicológico, a força psicológica de um rato, banhado a gasolina pegando fogo, certo? Isso daí não condiz com o que a gente olha, quando a gente olha o médio e longo prazo da operação, ela agora fazendo liability management, gestão da alavancagem, renegociando a dívida, isso daí não condiz com o médio e longo prazo da operação, o governo já disponibilizou o auxílio para as aéreas, o Lula acabou de assinar na semana passada 6 bilhões, se não me engano, que estão destinados para as aéreas, mais do que isso a operação já vinha conseguindo cumprir com as responsabilidades financeiras, e a responsabilidade financeira mais forte é lá para 2028, não vejo qualquer racional para o pânico generalizado, a operação precificada Apocalipse entregando um resultado que sim, alguns momentos de maior pressão, com o dólar tendo subido, preço de combustível, e tal a gente vê o arrefecimento mais agressivo do petróleo, que deve ajudar, a Petrobras, diga de passagem, não passou ainda para gasolina, mas já passou para o gasolina de aviação, uma queda, se não me engano, de quase 9% no preço, que deve auxiliar a operação como um todo. O dólar também vem arrefecendo, agora algum nível de pico, por causa do pânico generalizado, mas o dólar deve ter uma continuidade de arrefecimento, especialmente com a queda de 0,5% dos juros americanos, o Fed. Cogna passou por um momento mais pesado, essa é a educação que de fato passou, que a gente tem no portfólio, que de fato passou por um momento mais pesado durante a pandemia, fez a reestruturação da operação, começou a entregar consistentemente melhoria, mais do que isso, redução contínua da alavancagem, o que mostra um horizonte bem positivo, hoje em dia já entregando um resultado bem interessante, bem positivo, com o crescimento contínuo da Croton, expansão da Croton Med, e por aí vai, a vasta ali com contratos com o governo, e por aí vai, e a gente olha para a precificação, e a precificação novamente, o mercado tem alguma uruca ali com relação ao setor de educação, que está precificando sem qualquer racional, continuar caindo, continuar aí comprando, a Multi teve um resultado menos positivo, do que poderia ter sido, dado algumas questões ali de seca no norte, pressão do dólar, e por aí vai, mas o horizonte dela se mostra muito positivo, e ainda assim a gente vê a melhoria contínua do resultado operacional, hoje em dia ela se encontra com um caixa líquido forte ali, de 300 e poucos milhões, aquele caixa líquido deve ter algum nível de redução, uma vez que ela comece justamente a reestocar, e a ser mais agressiva ali nas táticas comerciais, para justamente avançar e ter crescimento, não tenho dúvida de que a gestão ali tem condições, de lidar com essa dinâmica mais agressiva, mesmo nesse período, a gente deve ter algum nível de turbulência, com seca no norte, e com dólar mais alto, esse pânico todo mais nada, que afete a discrepância ridícula, entre preço e qualidade da operação entregue. Lojas Renner, também entregando resultados muito próximos do pré-pandemia, precificação abaixo do pior momento da pandemia, onde as lojas estavam fechadas, zero de racional. A Zemp vem com um trabalho bem forte, de crescimento mais agressivo, engatilhando com a Subway, através da assinatura, nessa semana passada, do acordo de franqueado master aqui no Brasil, então só eles podem ter acesso a franquias, e distribuir a franquia a terceiros. A gente teve um movimento parecido com a Starbucks, então a operação claramente ali, tendo uma direção de expansão agora, em discussão com a Salt Rock, justamente para ver ali, quais são as partes das lojas que eles vão pegar, como é que vai ser aquele acordo, quanto vão pagar ou não vão pagar pelas operações, e aí aquilo ali deve ser trazido para dentro da Zemp, que diversifica ainda mais os tipos de produto entregue, e eu não vejo, quando a gente vê ali, por exemplo, a dinâmica de custo de mercadoria vendida, despesa operacional, e despesa de vendas da Zemp, a gente vê claramente a capacidade deles de pegar operações que talvez hoje não rodem tão bem, por isso a falência, a RJ, a recuperação judicial de Subway e Starbucks, e conseguir transformar aquilo em um negócio rentável, que é o que eles fizeram, é o que eles vêm fazendo há bastante tempo, com uma abertura ali do escopo da operação saindo, só de Burger King e Popeyes, e Popeyes ainda com muito espaço para ampliação. A Alpargatas fez um trabalho forte de reestruturação da operação, depois de ter tomado uma porrada lá no quarto de mês de 2022, se não me engano, e agora a gente se encontra num cenário de redução contínua e agressiva na alavancagem, e indo num direcionamento de agora melhoria da qualidade, a gente está vendo isso fortemente, como se não bastasse, a cereja no bolo aí, é a Rothies, entregando o primeiro resultado positivo por equivalência patrimonial, ajudando na lucratividade da operação. Passou a parte mais tensa da estruturação como um todo agora, é basicamente um horizonte muito positivo. Moble, agora com a fusão com a Tokstok, tem um movimento ali que deve trazer escala agressiva para a operação da Moble, mais do que isso, resolve a operação da Tokstok no que tange alavancagem, a fusão entre as duas é violentamente simbiótica, uma complementa a outra sem gerar virtualmente nada de canibalismo, o que eu vejo como muito positivo. A estruturação toda do endividamento foi bem positiva, a gente ganha dois anos para começar a pagar dívida, então tem uma carência justamente para reestruturar e captar as sinergias e ter, ver ali a escala, e deve afetar violentamente, por exemplo, a Moblog, ver ali a escala, o ganho de escala, afetando a operação de forma positiva, de modo que a gente tem aí um horizonte muito interessante para justamente poder ver as operações complementando uma outra e aí sim chegar do outro lado de forma muito, muito positiva, a operação é muito bem alinhada, o mercado acho que está cego para uma coisa que está óbvia. Serena, passado o maior período de investimentos mais fortes, agora basicamente focada ali no Good Night One, redução de alavancagem, o preço descasa, a evolução de preço desde o IPO, descasa da evolução da entrega de EBITDA, que acho que se não me engano evoluiu 17, 18 vezes, então assim, zero, completamente zero de racional, o horizonte é bem positivo, inclusive para começar a atuar mais forte aqui, talvez ser pioneira no setor de armazenagem de energia aqui no Brasil, permitindo que as intermitentes ali, eólica e solares atuem aqui no Brasil de forma mais positiva, criando um grid aqui, criando uma grade elétrica menos dependente de termo elétrico, que pode ser bem positivo estrategicamente para o país como um todo. O grid entrega um resultado medíocre, mas a operação vem no movimento de reestruturação ali, de foco nas partes core, em partes que ela vê como mais interessante, essa limpeza do processo todo ali, é algo que acaba custando na qualidade operacional, mas uma vez chegado do outro lado, cada cliente a mais, cada evolução a mais de cliente, é basicamente jogado para a margem com o ganho de escala, dado que o custo marginal para mais um cliente é virtualmente zero. Então eu tenho aí um horizonte pintado de um ganho muito forte, uma vez que a gente tenha passado esse período de limpeza das atividades non-core e entrada das atividades core, núcleo, e com isso justamente ganho de escala ali, por exemplo, na parte de execução de varejo, que é uma parte ainda muito pequena, que tem um espaço muito grande para dar, que deve afetar o consolidado de forma bem agressiva. A Melnick teve um trimestre negativo por causa do Rio Grande do Sul, isso já deve começar a ter uma melhoria agressiva a partir do terceiro trimestre, no quarto trimestre a gente deve estar rodando em velocidade de cruzeiro, e a operação vem com uma formação de nova estrutura da operação, desde o IPO, focada em mais terrenos por cash, menos terrenos por bermudo, o que aumenta a margem em médio e longo prazo, e a redução agressiva do estoque pronto, que tem funcionado consistentemente. Então assim, um horizonte muito positivo, a precificação extremamente deprimida. E dúvida! Duvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e nos vemos amanhã na abertura de mercado, durante a tarde no ativo, chamando a atenção, e à noite das 8h às 10h na live, tirando dúvida de vocês. Um grande beijo a todo mundo, bom final de semana aí, valeu galera, beijão!